Bem vindos a mais um vídeo no canal Estamos aqui chegando no asfalto que liga colorado a selva Aqui a direita vai a selva, esquerda colorado Vou mostrar aqui embaixo E corre um pouco d'água ali Aqui vem umas águas aí das lavouras e passa por baixo do asfalto e segue pro interior ali Então bem nessa baixadinha aqui, ó Por baixo do asfalto tem um túnel aí Vamos dar uma olhada aí como é que tá Ó, a entrada na estradinha aqui, ó Faz muito tempo que eu não deixo olhar esse túnel aqui Tem bastante raça, os caras vieram aqui colher e tudo O túnel fica bem aqui, ó Pode ver com o asfalto que eu passo ali em cima, né? Vamos dar uma olhada Tá bem pertinho do asfalto aqui Deixa eu passar essa valetinha aqui Aqui dá pra descer o barulho, porque também vem do asfalto Nossa, tá seco, ó Aqui sempre coria água Não muito, mas sempre tinha uns 10, 20 centímetros de água correndo aqui Que vem aqui, parece uma valetinha aqui, ó Ela vem lá de cima das lavouras a água Ela entrava aqui e passa o túnel Nossa, seco, seco Nossa, seco, seco Ó, os caras passam ali em cima Não é um túnel muito grande, né? Mas, nossa, sempre tinha água aqui E aqui a água saía Pode ver que aqui é bem alto Aqui era tipo uma cachoeira A água pegava e caía ali embaixo E seguia por um rio que passa ali pra baixo no interior Mas secou completamente Parece um tubo de férias Que também nunca tinha visto ele Parece uma tubulação, ó É Nossa, secou Aqui até tem mar E quando curia mais a água Ela era sempre buraquia Uns 20 centímetros Por aí de água Nunca tinha visto vazio assim Estou aí Eu achei que ia ter água aqui pra mostrar Um pequeno túnel Passa embaixo do asfalto aqui Vídeo curtinho Só pra mostrar mesmo Aqui tem um trilho Que dá pra subir Isso aí no asfalto Só cuidar aqui Passar essa valetinha Nossa, a Guerreira Abriu a 160 Pena, nada de água no túnel Tem uma estradinha Que segue ali pro fundo Num matinho Vamos dar uma olhada Vamos passar só na estradinha Que isso aqui já é É lavoura particular, né Então não vamos passar em cima De lavoura, nada Passar só no trilho Aqui mesmo Hoje é domingo Eu sempre deixo o link De cristiano Motovlog Logo mais Eu, ele e o irmão dele Vamos fazer um passeio de moto E vou fazer um vídeo também lá Então siga o canal do cristiano Sempre saem os motovlogs Legal Olha que legal Aqui é um mato bem fresquinho Aqui é a estrada Que eles vêm pra lavoura Uma sombrinha boa Achei que ia ter água Pra mostrar ali Aqui ó Já chega na lavoura deles A água vem por aqui Por essa valetinha Pode ver que ela tá seca Lá pra cima tem uma nascente Se essa câmera pega um coqueiro Eu acho que é por lá Que tem uma nascente A água passa aqui Ela segue ali E passa lá embaixo Daquele túnel lá Passa Tá tudo seco Começar mais chuvas Hora que tiver água lá Dá pra fazer um vídeo né Então era isso Obrigado que acompanhou aí Abraço